Uma ótima tarde pra você. Carnaval já se foi. Ah, meu Deus. A festa já foi, a alegria já foi, de jeito nenhum. Agora o Brasil começa a funcionar, a esperança é renovada e as coisas começam a acontecer. E o artesanato é esse mundo maravilhoso que faz as coisas acontecerem na sua vida. Você aprende uma técnica, coloca essa técnica em prática, começa a vender as suas peças, começa a ganhar dinheiro, toma gosto pela coisa. E aí, gente, é trabalho, é alegria, é prazer e din-din. Muitas pessoas têm usado o artesanato justamente pra reforçar o orçamento doméstico. Outras já estão fazendo o orçamento doméstico com artesanato. E você? O que tá fazendo aí que ainda não começou a fazer artesanato? Faça artesanato. É importantíssimo. Hoje, por exemplo, você vai aprender a fazer com Marta Araújo uma bolsa lindíssima de crochê. Aí você fala assim, nossa, mas crochê do tempo da vovó. Tá em alta. É na roupa, é na bolsa, no sapato. Tem gente fazendo sandálias lindíssimas com crochê. Gente, o importante é você começar a fazer. E é facílimo. Portanto, não perca tempo e já fique aí com caneta, papel na mão pra anotar as dicas, tudo direitinho que a gente vai ensinar aqui, ok? Mas além disso, nós temos uma página de scrap. Rita, página de scrap, onde você vai colocar as suas fotos, os seus momentos mais deliciosos pra presentear alguém. Com página de scrap o presente fica diferente, não fica, Carla? Com certeza. É um presente único e especial pra pessoa que você está oferecendo. E você disse a palavra chave. Único? Único. Realmente é único. É especial. É especial. Porque você tenta fazer até com os mesmos materiais, mas acaba... Nunca fica igual. Cada um tem o seu jeitinho, a sua forma de fazer, e ele acaba ficando sempre diferenciado. E isso que é o legal. Você repete, repete a técnica, e ela está sempre inovada, diferente. Bom, mas os materiais também ajudam bastante. Ajuda. Isso, com certeza. Sem os materiais, a gente não consegue nada. E qual a sua proposta pra hoje? Bom, hoje nós vamos fazer uma página, eu vou pegar ela aqui, que é uma página diferente para o scrapbooking, tá? Essa página... Pode mostrar aqui em cima, Dada? Isso, que fica fácil o pessoal visualizar. Essa proposta, são para os álbuns de scrapmomento, que é uma outra concepção de scrapbooking. Certo. É um álbum pra ser feito mais rapidamente, pelas pessoas que estão começando, ou pra quem não quer ter muito trabalho, não quer ter muito gasto, né? O scrapmomento, ele oferece quase tudo pronto, né? É um álbum que vem com os plásticos, já com os lugares pra fotografias, pra pôr os cards, né? Os cards sempre acompanhando o tema. E aí, eu desenvolvi aqui uma página... Ah, ela abre. Ela abre, que é... Deixa eu colocar essa aqui pra cá, pra não atrapalhar a nossa visualização. Isso. Então, é uma página pra complementar o álbum do scrapmomento, usando os cards, os papéis que compõem esses cards, né? Ah, tem tagzinho aqui, ó. Tagzinho, assim, também são outros atrativos. A gente pode usar adesivos, né? E aqui, a gente sabe que um mini-álbum, a gente precisa de muito espaço pra escrever, porque você tem que colocar suas memórias ali, não só as fotos. Então, a gente faz vários bolsos, e com esses bolsos, eu posso colocar as fotos, posso colocar a parte escrita, olha, do lado de trás, olha, eu coloquei um card pra ser escrito, onde eu vou colocar o local, as pessoas, a data que aquilo foi, que aquilo aconteceu, né? E aí, tem vários temas, viagens, bebê... Uma curiosidade minha. Sim. Porque eu sei que esses cards... Ah, eles têm dois lados, exatamente. Olha que lindo esse lado também. Tanto faz, né? Pra você escrever, quanto desse lado tá lindo demais. É, porque quando a gente coloca no plástico, o plástico tem os dois lados, então eu posso colocar de um lado a foto e de um lado o card, né? Ou posso deixar o card sozinho, dentro do espaço. Perfeito. Bom, mãos à obra. Então, mãos à obra. Vou pedir pra você montar de novo aí o seu mini-álbum. Vamos devolver aqui. A foto não vai lá? Não precisa? Eu vou te deixar aqui pra eu pôr no próximo. Ah, então tá. Então tá. Eu vou colocar aqui pros meninos depois mostrarem no detalhe, pra você de casa visualizar como fica o efeito dessa página linda, assim, mesmo fechadinha, já tá bonita. Imagina depois que o pessoal começa a abrir, cada viradinha é uma surpresa, né? Isso, e colocando as fotos, tudo fica mais agradável, né? Então, eu já tenho todos os papéis cortados, pra gente adiantar, e eu tenho vários vincos pra fazer nesses papéis. Então, eu vou mostrar um deles, que eu uso a base de vinco, né? Que é um lançamento recente da Toque Cree. E eu vou colocar aqui a minha folha, e com a espátula que já vem na minha base, eu vou aqui fazer o vinco. Você tá usando que medida? Três quartos de polegada. E fiz um vinco. Então, não sei se vai aparecer aqui, porque ele é só uma marca, né? Não, dá pra ver, sim. Fica bem aqui. Tá, e ficou só uma marquinha. Só uma marquinha. Essa marquinha vai me possibilitar dobrar o papel. Eu vou só dar uma ajeitadinha aqui, pra o pessoal ver, olha. Tá vendo? Esse é o vinco. Isso. Aí, esse aqui, onde eu vou dobrar. Todas as vezes que eu vincar, eu vou dobrar, né? Sempre que eu precisar dobrar, desculpa, eu vou vincar. E aí, o que acontece? O meu traço fica perfeito. Não fica aquele papel quebrado, tá? E com a ajuda da dobradeira, eu passo aqui pra forçar bem esse vinco e ele ficar direitinho. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar uma das páginas, né? Do plástico, e um retalhinho de papel e vou fazer a marcação dos meus furinhos, né? Pra depois eu poder prender essa página lá no álbum. Então, eu coloco aqui e com a ajuda do lápis, eu marco aqui os locais do furinho. Certo? Depois que eu marquei, ele vai ficar assim, né? Com as marcas. E com um alicate que corta círculo, eu vou encaixar aqui onde eu marquei, vou pôr direitinho e furar. Faz os quatro furos e já fica assim. Faz os quatro furos. Aí ele vai ficar já furadinho assim. Esse é o meu gabarito pra fazer a peça. Depois disso, eu vou pegar um outro retalho de papel e vou fazer um detalhe nessa página. Então, eu vou fazer um furinho, qualquer lugar do papel, do retalho. E depois, com o furador círculo, tamanho regular, eu vou fazer... Isso aqui é legal, vou virar assim. Isso. Olha lá, eu centralizei o meu furinho no espaço do círculo do furador que eu preciso fazer. Certo? E vou furar também. E aí, ele soltou isso aqui, que a gente chama de argolinha, né? Eu dei o nome de argolinha. Eu vou usar isso pra decorar a minha... Pra... Desculpa. Pra colar aqui, pra reforçar e deixar bonitinho também a minha página. Agora, com aquele gabarito, né? Que eu já tinha furado, eu vou colocar ele aqui, naquela parte que eu dobrei do papel, bem centralizado. Vou de novo com o lápis, faço as marcações e furo de novo com o meu alicate. Aqui é importante ser com o alicate, não pode ser com o furador, porque eu estou com o papel dobrado e o furador não permite que eu fure dois papéis ao mesmo tempo. Então, eu venho de novo aqui e furo outra vez. Nas marcações que você fez? Nas marcações que eu fiz. Depois que eu fiz isso, com a ajuda da cola, eu vou pegar aquela argolinha, né? Vou passar um pouquinho de cola, bem pouquinho, pra não espalhar muito e não sujar, e vou colar aqui naquele buraquinho que eu fiz. Isso vai, além de reforçar, vai dar um charme na página. Então, depois que eu fiz isso nos quatro, elas vão ficar assim. Agora vêm outros segredos, né? Outros segredos. Então, isso é uma parte, tá? Então, eu já deixo de lado, essa parte já está pronta. Sempre a gente faz todas as montagens primeiro, pra depois montar o óbito total, né? Essa aqui você não vai usar mais, né? Isso. Aí, eu tenho uma outra parte, um outro pedaço de papel, que ele vai ser vincado ao meio e depois eu vou colocar de um lado apenas uma dupla face, que eu já deixei aqui colocada também. Não aparece que é branco com branco, né? Mas já coloquei, ó. Então, ele vai dobrar ao meio. Já está feito. Este outro é uma peça que vai formar um bolso. Então, eu também vou dividi-la ao meio e também vou fazer um vinco na parte de baixo dela. Aqui, ó. Dá pra ver, né? Dobrando aqui e aqui. Só que aqui, eu ainda vou fazer mais um corte, pra ela ficar bonitinha lá na hora de eu colocar na minha página. Então, com a ajuda da régua, eu dimensionei aqui uma medida que pode ser qualquer uma, tá? Essa minha, eu fiz cinco centímetros da dobra pra frente e cinco centímetros da dobra de baixo pra cima. Então, o que que eu vou fazer? Unir a régua, essas duas marcações. Aqui e aqui. Mas você pode usar qualquer medida. Se o papel for maior ou menor, você pode mudar isso. E aí, com a ajuda do estilete, eu faço o corte dos dois lados. Então, ele está dobrado e ele ficou com essa aparência agora, certo? Então, também ponho de lado. Vou fazer a mesma coisa nesses dois... Eu tenho dois pedaços também de papel que foram vincados aqui e aqui. Aqui, eu estou usando tudo cardstock, que é um papel um pouquinho mais grosso, tá? E ele encorpa melhor na hora de eu montar a página. Nesse aqui, eu vou fazer o mesmo corte, só que agora eu vou fazer os vincos, né? Que eu deixei já pronto. Vou alinhar aqui na base e vou fazer três e três. Três centímetros e três centímetros. Da esquerda pra direita, de baixo pra cima. Então, três aqui, três aqui. Vou cortar. Já vai dando esses toques. Mas nós vamos terminar essa peça daqui a pouquinho, porque nós vamos por um rapidíssimo intervalo. Tomamos um copo d'água e voltamos na companhia da Carla pra finalizarmos esta peça linda, esta página de scrapbook. Continue conosco. Você acompanhou no bloco anterior o trabalho da Carla Moura usando aí esses materiais muito legais que dão um toque especial nas páginas de scrapbook, nos álbuns, em tudo que você quer fazer. Aí você pensa assim, nossa, mas eu queria ter um material como esse aqui na minha cidade, na minha casa. Muito fácil. Primeiro, você precisa conhecer a linha de produtos Toque Cree, pra que a sua imaginação floresça. E a Toque Cree, ela sempre traz novidades, ela tá sempre preocupadíssima que você tenha elementos novos pra sempre também inovar os seus trabalhos. Ela é referência no ramo do artesanato. E esta peça que você está vendo agora é a guilhotina, a novidade da Toque Cree, que tem um corte perfeito. E você ainda encontra com a Toque Cree a borracha pra corte e também as lâminas. Tudo isso sem problema nenhum de encontrar, viu, gente? Toque Cree, tem o telefone aí na sua telinha, você já pode anotar. O site também, toquecri.com.br. Conheça toda a linha de produtos Toque Cree. E tem também os papéis especiais. Dá uma olhadinha! Estes papéis de scrap são dupla face, é a coleção momentos. Inclusive, tem esse aí de versão no gelo e tem tantos outros temas. Tem os kits cartões scrap momentos, adesivos 3D, que são lindíssimos. Eles têm realmente, são ressaltados, eles são em três dimensões. Você percebe quando coloca na página que ele fica até mais altinho. Tá dando pra ver aí, olha que lindo. Tem os adesivos estilo madeira, lindíssimos também. Além dos adesivos craft decorativos. Toda a linha Toque Cree você encontra no toquecri.com.br. E se você é lojista, você deve entrar em contato com a Toque Cree, solicitar a presença de um representante pra levar os produtos Toque Cree. É certeza de venda, gente. É certeza de sucesso. E se lá em sua cidade, no bazar, no armarinho onde você costuma comprar, não tem Toque Cree, passe esse telefone pro seu lojista. 0 operadora 11 56816476. Faça isso. Tenha Toque Cree aí na sua cidade. E faça como a Carla Moura. Use Toque Cree e faça sucesso, porque as peças são lindas. São mesmo. Realmente dá pra gente diversificar bastante e deixar tudo muito bonito. Fica até difícil na hora de escolher, né? Fica, fica. Porque você fica, faço esse ou faço aquele? Desse lado ou do outro lado? Mas a gente acaba chegando num comum acento, né? Bom, então vamos lá. Continuando, eu já fiz esse corte nessa peça. E eu tenho que fazer mais um corte aqui, onde une as duas partes que eu vinquei. Então, com a ajuda da tesoura, eu venho aqui e corto o meio de ladinho, pra ficar mais fácil. Né? E corto os dois lados. Porque na hora que eu dobrar, ele vai ficar bonitinho dobrado. Dobrado, tá? E vai ficar a peça assim, certo? Então, eu já tenho também as duas prontas aqui. Então, a gente já prontou tudo, agora a gente vai montar essa página. Então, vamos lá. Vamos pegar tudo de novo aqui. Vamos começar com aquela primeira, que é essa aqui. E essa branquinha aqui. Eu tenho mais uma peça aqui, que foi só vincada. Eu já deixei tudo com dupla face. Essa dupla face, ela é muito legal, porque ela é transparente. Ela solta a fitinha bem facinho, a proteção. Às vezes é melhor na mão do que... É, do que a pinça, só pra levantar, eu prefiro. E aí, aqui, olha, eu tenho esse lado que já está com a dupla face, né? Que ela vai ser colocada lá, assim. E eu vou unir esta daqui, aqui. Então, eu encosto, tento colocar certinho, né? Na mesma altura, pra ficar bonitinha. E colo aqui, de novo, a minha dobradeira, pra me auxiliar. Então, uma parte já está montada. Depois eu vou pegar a outra, que eu cortei. Também já está com a dupla face. Essa aqui, eu tenho que colar ela. Com o primeiro, um lado, depois o outro. Então, eu vou colocar. Ela tem... A posição que ela vai ficar é essa, certo? Então, eu vou abraçar aqui de novo. Coloco certinho. Sempre? Ângulo com ângulo. Ângulo com ângulo. Porque na hora que eu dobrar, não amassar, né? Colo aqui. E aí, eu já deixei a outra fita aqui também. E aí, eu viro por cima. E de novo, a minha dobradeira. Certo? Então, eu já estou com a parte da página anexa, né? Aquela já montada. Então, agora, a gente vai aqui tirar também as dupla faces daqui. E só dupla face? Só dupla face. É muito fácil, né? É bem fácil. E não faz simileira. Às vezes, pode usar cola também, mas eu prefiro a dupla face. Aqui, um truquezinho. Como é que eu vou colar ela aqui? Pra colar no lugar certo. Então, eu dobro essa parte, né? Viro pra frente e alinho a frente aqui. Porque essa tem que bater com a da frente. Então, aqui e aqui. Alinhei as duas, eu seguro, solto lá atrás e colo. Ela ficou um pouquinho torta. Eu não vou soltar agora, mas deu pra entender, né? Mas a pessoa, enquanto ainda não fixou a cola... Pode puxar. Pode tirar. Porque eu não passei a mão nem nada. Eu só encostei. Entendi. Então, eu não vou fazer pra gente não perder tempo. E aqui, ela já está montada inteirinha. Então, eu tenho um lado de cá e tenho o lado de cá. Agora é só escolher os tags. Isso. E aqui tem um bolso também, ó. Então, eu formei um bolso aqui, certo? Outro bolso aqui. Dá pra ver? Isso. Tá virado pra vocês. É, tem que virar pra lá melhor, né? Desculpa. Aqui. Prontinho. Então, aí tem dois bolsos. Tem dois bolsos. Isso. Pode pôr foto, pode pôr os cards, né? E aqui na frente, eu também fiquei com um bolso aqui. E fiquei com esse espaço. Agora, eu vou pegar aqueles dois menores e vou fazer mais dois bolsos aqui. Tá? Esses bolsos, eles são mais pra colocar uma tag, pra colocar uma foto pequena. Eu prefiro colocar tag quando são esses bolsinhos, porque aí você vai escrever os dados daquele seu álbum, né? Eu começo sempre pelo de baixo e alinho ele no final da página. Aqui na partezinha branca, né? Embaixo e na lateral esquerda. Aí o de cima, opa, vou fazer a mesma coisa. Só que eu não vou alinhá-lo na parte de cima. Eu vou alinhar ele na parte de, assim, do meio pra cima. Não alinho lá em cima. Deixo um espacinho em cima. E aí ele vai aqui. Tá? Então, eu vou virar lá. E ele ficou com os espaços pras tags. Agora, daqui, tá pronto. Ele vai pro álbum. E eu posso decorar. Então, a gente vai pegar todas as... Os cards, as coisas pertinentes ao motivo, ao tema que eu estou usando. E vou decorando. Então, eu posso pôr o card aqui. Né? Uma tagzinha. Posso colocar... Eu fiz aqui já um... Um dos cards, eu vazei e coloquei uma foto. E vou colar ele aqui. Quer dizer que se eu quisesse vazar esse daqui... Também poderia. Eu posso vazar e colocar a foto aqui, assim. Aí a foto ficaria com essa moldura aqui. Exatamente. Ou posso colocar a foto diretamente aqui. Isso. Eu fiz dos dois jeitos. Esse eu vazei, né? E esse daí eu coloquei. Esse aqui também tá vazado. Eu colei a foto atrás. E vou colar esse do outro lado. Olha que lindo que fica. Fica bem simpático, né? E aí você vai montando. Agora, a decoração vai... Parte de cada um. Eu gosto muito também de recortar o próprio papel e fazer a decoração com ele. Então, por exemplo, aqui em um lugar pequeno, eu escolhi esse vazinho pra colocar aqui. Eu recortei do próprio papel da coleção que eu estou usando. Né? Qual outra dica que a gente pode fazer aqui, olha? Peguei um card, cortei, coloquei um papel liso atrás e eu fiz um outro cartão. Diferente do que o card que eu tenho. Né? Se você quiser, por exemplo, colocar, olha, estive em Campos do Jordão, olha que foto linda. É, eu, meus primos, minha família, passamos lá o carnaval e assim por diante. Você coloca as datas e coloca o que você fez, né? Aqui eu tenho outro também com linhas. Então, esses são legais porque eles são pra escrever. E olha, ela aproveitou o card que já é impresso e colocou um outro papel colorido atrás, fez uma moldurinha. Isso. Isso tudo eu estou aproveitando os papéis que sobraram dos cortes que eu fiz pra montar a página. Olha que dica boa. Então, a gente nunca perde nada, né? E olha, nós mostramos agora há pouco os produtos da Toque Cree, que são os produtos que a Carla está usando aqui agora. E você percebeu só nessa pequena demonstração quantas ideias, quantas coisas você pode fazer pra montar os seus álbuns. Olha que ideia legal. Uma foto pequenininha, simples, recortou o ambiente, te ficou só o casal, pronto. Vazou o card, já dá pra... a foto já tem moldura. Gente, são muitas ideias. Então, fico feliz que você tenha vindo. Uma beijoca. Obrigada. Espero ter outras vezes aqui. E aproveito pra mandar um beijo pra uma pessoa muito querida nossa. Sim, com certeza. Silvia Guiral. Beijo. Beijo pra você, minha querida. Espero ter... Espero tê-la em breve aqui no Arte Brasil. Mais Marta Araújo nos espera, gente, com uma bolsa lindíssima, com a técnica de crochê, técnica milenar, mas que você vai aprender e vai fazer muito sucesso hoje. Depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri